Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo do canal Galera, vocês estão vendo que eu estou um pouco abatido Estou muito triste que eu tenho uma notícia para dar para vocês Vem daqui pô, estou gravando? Eu também estou gravando Seu carro está ligado? Não consigo gravar Vai dormir! Galera, é o seguinte A gente, apesar de estar na brincadeira aqui, eu estou muito chateado O que aconteceu, aliás, não aconteceu O meu carro não ficou pronto Na verdade, deu diversos problemas na caixa de direção E a gente tem que carregar os carros para a etapa agora Como é uma viagem muito longe, tem que carregar com antecedência Então, o cabeça já está lá esperando para carregar o carro E eu, infelizmente, o meu carro não vai junto Mas no mesmo final de semana, uma cidade vizinha vai ter a Copa HB20 Que é um campeonato que eu também vou estar participando este ano E é o seguinte, galera, eu não vou poder estar no Drift Mas eu vou estar na Copa HB20 E como a cidade é perto, eu também vou lá no Drift Para estar junto com a equipe, meu carro não vai estar Porque não ficou pronto Apesar de você olhar assim e o carro está todo pronto Mas ele não está pronto A gente resolveu botar uma caixa de direção elétrica E, galera, deu uma diversidade de problemas E a gente ficou sem tempo para poder terminar o carro Mas, infelizmente, é isso que aconteceu Então eu estou aqui para falar para vocês isso E o que aconteceu? Eu fiquei o dia todo agarrado aqui no carro E eu não consegui gravar nenhum vídeo para vocês Não tinha como gravar Mas agora eu estou indo lá para a casa do Jonathan Santos Ele falou assim, Jorge, vem para cá Que a gente tem uns conteúdos bacanas para fazer E aí eu vou te ajudar aí, beleza? Então, galera, continua aí Dei esse recado para vocês O carrão está aqui, ó Todo bonito WD40, meu patrocinador A Fux Pneu Store Vende o pneu Taro O Dalton A WD40 O Veronesse OMP Ingepro Todos os meus patrocinadores Que me ajudaram para estar no Drift Nesse final de semana Mas, infelizmente, no Drift eu não vou poder estar Mas na Copa HB20 eu vou estar lá E vou trazer tudo para vocês, beleza? Ó, galera Esse aqui é o carro do Bruno Está funcionando tudo direitinho Ele é mais lindo o carro Brunão, infelizmente, cara Puta, que droga, né, cara? Não deu para mim E foi trabalhado, né? Foi Tentou fazer de tudo Mas, infelizmente, não deu liga Eu estou tentando ficar na frente da câmera Porque? Estava meio torto Como é que tu está filmando lá? É que, na verdade, a minha lente Ela é grande obrigada É, grande obrigada Tá, já explicou o que aconteceu? Expliquei para o pessoal aqui Né? Fazer o quê? Mas eu vou... Ficar cavando caverna dá isso, né? Tá vendo só? Não, mas a caverna Vou te falar uma coisa Muitas pessoas não sabem Mas a caverna É que me traz o dinheiro Para eu poder correr aqui Ah, é? Claro, o ouro que a gente fica... Tá bom É o ouro de bobo que tem lá Pô, mas olha só Tu vai participar ainda de um campeonato Que é a Copa HB20 Então, cara Tu vai brincar esse final de semana Brincar não, vou competir, cara Brincar, eu digo, se divertir também, tá ligado? Sim, mas eu, cara Mas eu tô triste porque Ah, eu imagino Querendo ou não, aqui é o foco principal, entendeu? Ah, claro, claro Eu imagino que isso seja triste E assim, tipo, o primeiro contato da equipe, né? Juntos no evento É, vai estar todo mundo e tal Eu até pensei em levar o carro Só pra eu levar Pois é, né, mano? Até tinha conversado com o pessoal lá O pessoal, eles me falaram assim Que já até cortaram o teu patrocínio Não, não cortaram não Te garanto que não, cara A primeira pessoa que eu entrei em contato foi com o Eric Ah, eu sei, eu sei E o Eric que me deu toda a caminhada Falou, Jorge, não precisa levar o carro, tá tudo certo Inclusive, eu vou estar representando a Pneu Store Na HB20, claro, eu sei, tô brincando Entendeu? Tá isso aí, velho Cara, vai lá, arrebenta Deseja sorte pra mim lá, beleza? Galo com os dois pés, acelera lá Eu vou estar junto lá na torcida também, beleza? Fechou então, vou carregar agora Valeu toda a ajuda aí E tamo junto É nóis Olha, irmão Oi Valeu, brigadão Amanhã tamo lá, né? Sexta Infelizmente não deu O meu carro tá presente Mas eu quero agradecer Quantas vezes você trocasse a caixa ali? A caixa é uma só Mas a coluna é umas três Desculpa, a coluna é umas três vezes Foda, né? E não deu certo, cara Mas tentado foi Semana que vem vamos pegar com mais tempo Com a cabeça fria Pra etapa de balneário tem que fazer o negócio pra ficar top Não, vamos fazer funcionar a elétrica Show A elétrica? Tu acha? Vamos fazer sempre Ah, vamos pra hidráulica de uma vez, cara Ficar se batendo Se bater mais um pouco Já começamos? Começamos, vamos terminar? Vamos pra etapa Depois a gente conversa pra ver o que a gente vai fazer Amadurecer a ideia É Estudar mais Boa Obrigadão É, galera, tô realmente bem chateadão assim Porque, pô Aí, ó O carro do Bruno sendo carregado ali O meu carro aqui pronto, olha só O carro tá praticamente pronto Foi feito de tudo Tá tudo alinhado Tá pronto pra corrida Mas, infelizmente A direção Não deu certo Galera, até chato eu ficar falando isso Mas é que, poxa Eu compartilho tudo com vocês, né? Tô falando pra vocês aqui Mas na próxima etapa eu acredito que vai tá tudo certo O alemão já falou que quando o carro Quando eles voltarem da etapa eles já vão se agarrar no carro aí Pra deixar, né alemão? Tá quase chorando aí, cara Hã? Tá quase tristando com uma cara de choro Não, mano, é toda questão, né cara? É foda, né? Não, cara de choro não, mas... Tá sim A vontade dele de tá levando o carro pra corrida, né mano? A nossa também, né? Mas é? A maior frustração, né cara? A gente se dedicar, trampar e quando não dá certo Nem sempre dá certo E vocês que trabalharam mais, né? Ah Dessa vez eu não posso reclamar É? Quando foi pedido ajuda, a ajuda veio Entendi Saquei Entendi Fazer o quê? É, sempre é como a gente quer, né? Sim, claro Mas agora quando o carro voltar vão se agarrar aí Vão deixar... O carro vai ficar aqui, né? Vai não, tá aí, tá aí Vai ficar aqui? Claro, já tá pronto, cara Quando nós voltar de São Paulo segunda-feira Eu já vou me agarrar ali, já Sim, claro Segunda não, terça, né? Segunda é folguinha, né? Folga Folga depois da corrida segunda Tem que ter uma folguinha, pô Não tem, né? Não tem folga? Quando sou autônomo não tem folga É, 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 é Pô, mas olha só Tava falando pra galera que o carro tá pronto, cara Olha aí Sim, só falta deixar a direção um pouquinho mais leve Vamos tirar o motorzinho elétrico, vai no MUC Imagina, não tem... Olha, 40cm de bíceps É, o problema sabe o que que é? Eu já fiz, é, sem a direção Com a direção Ela não volta Não volta, né? Entendeu? A direção lá com a água, ela não volta Entendeu? Não dá Sem condições Sem chance Ô, Linguiça Bota, dá uma mensagem aqui, cara Tô aqui tristão, desiludido Mas quem não conhece, isso aqui é o Linguiça Ele que faz os transportes dos carros aqui da oficina Calma que nada melhor do que um dia após o outro É, né? Se fosse hoje, tudo vai melhorar, tudo vai vir ao seu favor É, então tá, é... Vai que não era pra ser, né? Não era pra ser, mas com calma, perseverança, vai tudo dar certo É, isso aí Vamos desenvolver o sistema Na próxima, na próxima vai estar tudo pronto Boa, fechou Então, rapaziada, vou deixando esse vídeo por aqui É... Acredito que vocês não gostaram, porque eu não gostei Mas eu tinha que passar essa notícia pra vocês E todo mundo pergunta ali Ah, Jorge, falta conteúdo de drift, conteúdo de drift Galera, meu carro, depois da última etapa A gente veio mexendo no carro E esse problema da minha caixa de direção aí Já é de muito tempo E... Galera, pode ter certeza Que na próxima etapa vai estar tudo 100% no meu carro E eu vou poder fazer muito drift Trazer alegria pra vocês, beleza? Tô meio chateadão aqui, tá até ruim de gravar o vídeo pra vocês aqui Mas eu tinha que passar essa notícia pra vocês, beleza? Galera, se você não é inscrito no canal Já se inscreva no canal Deixa o seu like aí Compartilha, deixa recado aqui Dá umas ideias de vídeos Torçam por mim lá na Copa HB20 Vai passar o vivo na Bandeirantes Então fica ligado lá na Bandeirantes Pesquisa lá no Instagram da Copa HB20 Rafael, bota aqui, ó Instagram da Copa HB20 Pra galera ficar ligado lá E torcer muito por mim Deixar lá na live Vai ter live também, se não me engano Da Copa HB20 Pra deixar lá os comentários Torcida pro Jorge, beleza? Tamo junto Um abraço Fui! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.